Boa tarde, pessoas. Comecei a gravar, né? Bem, enfim, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu não vou editar isso, eu não vou começar o vídeo de novo. Eu pertei sem querer. Mas, enfim, essa aqui é uma CP, uma oficina de criação de personagens. E o tema que eu vou falar agora é um tema simples, na verdade, pontual. É uma coisa que incomoda. Bem, eu incomodo as pessoas. Eu sei que eu falo coisas diversas. Eu penso de maneira um pouco mais fora da caixa. O ponto de ser um pouco chato. Também é um pouco chato porque as pessoas... No sentido de que as pessoas são muito dentro da caixa. Tudo bem que é delicado muitos assuntos que eu falo. Mas isso não tem a ver com o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é o seguinte. Eu percebo que a cultura digital de 90 até 2000, ela foi uma cultura de novidade. Eu era criança, eu ainda não tinha internet fixa. Internet era uma bosta. Mas, a partir do momento que eu usava a internet, em alguns momentos, discada mesmo, as conversas eram conversas longas, banais, com conteúdos cotidianos. A gente, literalmente, era como se a gente estivesse ao lado da pessoa. Sabe quando você está ao lado da pessoa, está conversando sobre a vida, sobre o mundo, sobre todos os assuntos que você se interessam, geralmente em comum, mas com muitos assuntos também que você não tem nenhum tipo de afinidade? E você conversava. Assim, tipo... Eu até fiquei traumatizado porque eu ficava horas no MSN. Bom, no ICQ eu usei muito pouco, mas o MSN eu usei bastante. E eram aquelas conversas gigantescas que não acabavam nunca. E eles... até exaustivos. Conforme o tempo foi passando, foi mudando o Arcult. O Arcult também tinha ótimas conversas. Mensagem pra cá, mensagem pra lá. Eu mandava e-mail. E-mails grandes. Então, o tema do ICQ é o como as conversas mudam no decorrer da época da internet. Chegamos em 2010. A coisa começou a ficar um pouco estranha. Facebook ainda tinha boas conversas. Ainda tinha boas conversas fluídas. Mas a nova geração, de 2005, de 2000 e... Bem, de 2010 a 2020. A geração de banda larga. A geração de smartphone. A geração de WhatsApp. Geralmente, a geração de WhatsApp. Pós-Facebook. Quando a comunicação ficou completamente facilitada. Extremamente facilitada. Que você tem um aplicativo e ele é... Sim, você se comunica o tempo inteiro de qualquer lugar. Por causa do 3G, 4G, whatever. Então, não é mais e-mail. Não é mais Facebook. Não depende mais de PC. Não é nem notebook. É celular. E a maioria das pessoas usa só o smartphone. Só o celular. Eu não uso, mas... Eu sou muito velha guarda. Eu já sou um tiozão. A tecnologia já me ultrapassou. Eu só fico mais na tecnologia mais confortável. Mas, ponto ano. A nova tecnologia de acesso comum. De todo mundo estar conectado o tempo inteiro. Matou a interação pessoal. Pessoal. Traumatizou a um extremo a interação pessoal. Que se você está conversando com uma pessoa com que você não tem afinidade. Ou que é um amigo distante. Um colega. Ou que é uma pessoa que você acabou de começar a conversar. Ao contrário de 90, de 2000 até 2010. Quando você conversava com estranhos como se eles fossem seus amigos. Seus parentes. Você contava segredos. Você falava coisas. Você tinha todos os assuntos. As pessoas gostavam de conversar. Você falava. Eu vi tal filme sobre tal tema. Tinha tal arma. E o cara fez tal coisa. E a pessoa comentava. Nossa, eu vi esse outro filme. Olha, eu tenho um gato. Ele fez tal coisa. O meu cachorro fez tal coisa. Que interessante. Você morou em tal lugar. E aí? Como é que era a colegação da sua cortina? O que você está vendo na TV? Você viu o que aconteceu ontem? Choveu e tal. E você se molhou? Não sei onde você estava. Conversas banais. Que eram e são. E eram e são. Depende do amigo que você está conversando. Tem essa também. Varia muito da pessoa. Mas eram e são conversas que fluem. Que você vai esbravando novos horizontes. Perguntando coisas bobas. E você, tipo, fala alguma coisa. A pessoa fala uma coisa. Não tem que ficar fazendo pergunta. Não tem ponto de interrogação. Você fala alguma coisa. A pessoa comenta alguma coisa. E fala alguma coisa. Pode fazer uma comparação. Pode pôr um assunto novo. Pode pôr um detalhe. Você pega uma palavra. E fala sobre essa palavra. Por um parágrafo. E através disso você tem assunto infinitamente. Eu era especialista em fazer isso. Ao ponto onde eu parei de fazer isso. Porque gastava muito tempo. E eu sou antissocial. Então era paradoxal. Porque eu sei fazer uma coisa. Que eu não faço. E eu faço hoje de novo. Eu continuo com os textos mais ou menos grandes. Com comentários mais ou menos profundos. É a partir disso que eu virei filósofo. A partir de conversas. Também tenho muita bagagem de assistir coisas. De ver documentário. Outras coisas mais. Mas da interação interpessoal. Onde eu estava constantemente debatendo. Ideias. Qualquer que sejam as ideias. Opinando mesmo. Raso. Não precisava ser profundo. Mas às vezes ficava profundo. Aí eu entrava em assunto sério. Eu começava a ficar mais sério. E aí eu pensava. Eu pensava para escrever. E aí... E isso virou o que virou. Então a formação mental de uma pessoa. E a formação social de uma pessoa. Depende muito da interação com os outros. Com os pares. Com os amigos das conversas. E das conversas mais ou menos profundas. Fora da bolha. Conversas dinâmicas. Conversas diversas. Tem que ter diversidade. E hoje em dia. Era da internet. De smartphone. De WhatsApp. De aplicativos mais diversos. As conversas têm três palavras. Apertado enter. E envia. E elas não têm profundidade. E não têm discussão. E é comentário fútil. É comentário raso. É comentário direto. É comentário apinativo. Preconceituoso. É comentário de bolha. Você só conversa com seus amigos. E só conversa assuntos com seus amigos. E só conversas longas. Conversas densas com seus amigos. Que são as pessoas com quem você tem. Uma infinita intimidade. Que são meia dúzia de pessoas. Ou talvez um pouco mais. Depende do indivíduo. E só isso que dá conversas. Que duram infinitamente. Eu tive um amigo. De BitFight. Jogavam jogos com ele online. E a gente parou de conversar. Porque ele ficou velho. Eu fiquei velho. A gente conversa muito pouco hoje em dia. Muitas poucas mensagens durante um ano. Mas a nossa conversa durou décadas. Chegou a durar mais de décadas. Começou a conversa. E não parava. Era mensagem ou respondia. Mensagem ou respondia. Mensagem ou respondia. E ainda. Não tinha essa pegada de fazer mensagem todo dia. Ou várias vezes no dia. Mas era uma por dia. Aí no outro dia conversava. Um pouco aqui. Um pouco ali. Um pouco aqui. Um pouco ali. E a conversa ia fluindo. Só que. Tanto ele quanto eu. A gente ficou um pouco mais minimalista. Pode-se dizer assim. E as conversas hoje em dia. São mais compactas. São mais diretas. São mais. Burocráticas. Pode-se dizer assim. E quando eu tento conversar com uma pessoa nova. As pessoas não conversam. Eu falo alguma coisa. As pessoas não comentam. Eu tenho que ficar fazendo pergunta. Como se fosse entrevista. Mas eu não gosto de fazer isso. Parece que você só consegue conversar. Se tiver ponto de interrogação. E eu detesto fazer pergunta. Eu não gosto de ficar questionando as pessoas. Eu gosto de conversar. Sem hierarquia. E se eu estiver perguntando. É como se eu tivesse hierarquia. Porque eu estou inquirindo a pessoa. E as pessoas ao contrário. Elas não gostam de fazer pergunta também. Então elas não me inquerem. Então elas não perguntam as coisas. É tipo. Bom dia. Como é que está seu dia? Para aí. Cara. Tanta coisa que você pode comentar. Tanta coisa que você pode perguntar. Nem que seja. Qual a cor dos olhos da sua mãe. Qual o seu primeiro animal de estimação. Ou o que você achava da sua professora de história no ensino médio. Eu não lembro quem era. O professor de história no ensino médio. Enfim. Essas coisas. Sabe? As pessoas não conversam. As pessoas não interagem. As pessoas não saem da sua própria bolha individual. Da sua própria pequena expansão. Que é os amigos íntimos. E é insuportável conversar com as pessoas na internet hoje. Eu sou ótimo conversando pessoalmente. Eu realmente gosto de conversar pessoalmente. Vai embora. Também a pandemia não pode. Mas não que eu seja sociável. Eu não sou sociável. Eu gosto de conversar. Mas eu não sou sociável. Eu sei que eu sou paradoxal. Mas na internet eu tento conversar com os meus amigos. Eles não me respondem. E eu não sei se eles são chatos. Ou um bando de babaca. Bom, depende do amigo. Não estou falando todo mundo. Estou falando todo mundo. Alguns. Mas a conversa morre. Em 10 minutos. Com os meus melhores amigos. Não tem debate. Não tem aprofundamento. A conversa morre. Não que eu queira que a conversa morra. Mas eu não vou ficar forçando uma conversa que não quer se propagar. Eu não gosto de forçar. Então é um defeito meu também. Porque eu sou dessa geração também. Então é um sintoma que eu tenho. É uma doença que eu tenho. Não estou culpando os outros. Provavelmente eu também sou uma das pessoas que as pessoas não gostam de fazer conversas longas. Conversas infinitas. Mas eu percebo que não é só comigo isso. Isso aqui é meio generalizado. Pelas conversas com... Eu pergunto isso para as pessoas. As pessoas afirmam que é assim com elas. Então eu não estou dizendo isso de causa própria só. Estou dizendo que isso aqui é um sintoma comum. E que a gente é agente. Agente e causador. Desse tipo de relação. Eu e todo mundo. E mesmo com os meus amigos. Eles estão ocupados demais para conversar. Eles respondem. Se é que respondem. É uma resposta. Uma pergunta. Em semanas. E se eu não puxar a conversa. Eu vou falar a verdade. Há quantas vezes eu já puxei conversa comigo. Nossa mãe do céu. Sempre eu puxo conversa. É raríssimo alguém puxar conversa comigo. Quando eu puxo eu mantenho a conversa. Eu tento manter a conversa. E a conversa morre. Tudo bem. Mas a pessoa nunca mais puxa a conversa de novo. E quando eu puxo a conversa. A conversa morre. Porque a pessoa não continua a conversa. Então eu sei que isso é um pouco de lavar roupa suja. Indiretamente. A gente fica reclamando da internet. E das relações pessoais. Que a gente tem contemporaneamente. Mas é um sintoma das pessoas. É um sintoma social. Isso é uma doença social. Que eu sou infectado. E as pessoas também são infectadas. Estamos doentes. Não conseguimos conversar uns com os outros. É assim. É como se a gente estivesse esperando a metade da laranja. Conversa caralho. E você chega. Fala para a pessoa. Olha eu vi um filme. E a pessoa. Ou fala. E depois você responde uma semana. Dando bom dia. Mano do céu. Tá tenso. Tá. Tem algumas pessoas que eu não puxo tanto conversa. E outras eu puxo mais. Porque são amigos mais íntimos. Mas assim. Continua conversando. Mano. Tá. Um outro defeito das pessoas. De hoje em dia. E é a geração. De 2010 pra cá. A geração do Whatsapp. É que todo mundo é extremamente. Eu vou falar por maldade mesmo. Eu estou sendo grosseiro. Mas. Todo mundo é vazio. É um tipo um pires. Não consegue conversar. Não tem conteúdo. Não sabe. Juntar A com B. Assim. Tipo. Não sabe juntar um argumento. Não sabe fazer um argumento. É todo mundo um pires. E é. Pessoas inteligentes são pires. Esse que é o pior. Elas são pires de comunicação. Talvez elas não sejam pires de conteúdo. Mas são pires de comunicação. Elas não conseguem. Se comunicar. Sim. É surreal. Tirando. Tem pessoas mesmas. São tipo. É um monte. As pessoas não tem conteúdo nenhum. São vazias. É tipo. Tipo. Só fala senso comum. Só fala coisa banal. Não que eu não goste de conversar coisa banal. Mas. É coisa banal sem conteúdo. Pior ainda. É conversa que não engaja. É conversa que não motiva o cérebro. Que não faz você pensar. É conversa. De ponto de ônibus. É superficial. Mas não é um superficial de contato. É um superficial. De distância. É pior. O superficial que tinha de 2000 e de 2010. Era um superficial de contato. Você tinha conexão com as pessoas. Hoje em dia é um superficial de distância. Você não tem conexão com as pessoas. Você só é superficial. Ponto final. É surreal. Não é surreal. E essa é a minha reclamação. Desabafo. Da minha situação. E eu sou um Rick Komori. E eu preciso da internet. E eu fico mais vendo. Eu converso com a produção artística das pessoas. Eu não converso com as pessoas. Eu sobrevivo. Eu não sou uma pessoa amarga. Nem nada. Não muito. Mas. Eu tento conversar com gente diferente. Eu sempre tentei conversar com gente diferente na internet. E isso me irrita dia após dia. Não que eu guarde rancor. Mas me irrita. É uma coisa irritante. Simples. Essa é a conclusão. Eu estou irritado. Porque não consigo interagir com os humanos. Porque os humanos são robôs. Acho que conversar com robôs é até mais produtivo. Às vezes. Desculpa. Eu fui grosseiro várias vezes aqui. Bom. É isso. Essa CP é mais de... Que caralhos que está acontecendo com um... Mais é essa a pegada. É bom. Sei lá. Daí quem vê esse vídeo aqui. Que quiser comentar sobre como é a sua relação interpessoal. Se a gente é de fato doente. Estou falando doente mesmo. A gente está doente. No sentido de não conseguir conversar uns com os outros. Mande mensagem aí. Responde o vídeo. É isso pessoal. Falou. Até mais. Até uma CP é um pouco estranha. Que deu vontade ou der vontade de fazer. Falou aí.